Abertura 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 E com paixão A nossa meta Certa a seguir É defender O que ao ir Com o nome Do tricolor Em qualquer lugar Gritando bom E ainda Proporcionarmos Um meio social Sem igual Música Certa a seguir Com a bandeira De glória na mão Lutemos Com a dor Pela vitória Do tricolor É Vemos a nossa sede Que é o orgulho Do nosso torrão A taça Conquistada Com heroísmo E com paixão A nossa meta Certa a seguir É defender O que ao ir Com o nome Do tricolor Em qualquer lugar Gritando bom E ainda Proporcionarmos Um meio social Sem igual Música 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 Música